Já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Aí meu mano, não se mute Olha o porro da camisa Hoje eu sou um vede bug Uma mulher diferente, que é rima de ataca Metade viado, metade babaca Uma mulher diferente, mano Sem receita, amaneiro seu cabelo De traquina, meia, meia E é assim, é dia que Ciente meu parceiro, tu começa até o fim Aí por que que você tá risando Quando você dormir eu vou entrar e vou te matar No meu sonho Aí meu mano, é muita treta Mas o único que só envia o dog Tem a sorte de comer buceta E você não faz A mulher diferente, que você não é eficaz Aí meu mano, ouvir de tão distante Essa porra brilhante na sua boca Eu vejo de longe Aí meu mano, cê tá de escorts Eu só venho na boca pra tirar a atenção Dessa porra desse rosto Por que? Eu não tô brincando Aí, eleição, vote no Tuken Direito de resposta, MC Dog Algo já dá Lá, oi desse churro Mano, a gente vem, vem Oh, 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 oh Tá de sacanagem, aí E aí Namorado Babaca e viado, por verdade, eu sou verdadeiro Tu é babaca e viado, só que você é turinqueiro Entende? Eu lembro aqui, meu mano Como é que o dog segue agora, apesar daqui que ele é insano Você pode até vir gastar o meu cabelo Aí, meu mano, você é mais fake que um cabelo? Eu sou brinquedo sim, mano Tu é mané, é porque eu como a sua minha fogueta e meto pé Aí, você tá ligado, só que entende Fazendo uma rima bem pesada, meu verso aqui compreende Aí, meu mano, você se fodeu Não precisa segurar o panela, não vou tirar Não tenho orgulho do seu, tá vendo? Eu tenho orgulho do meu É isso aí, foda-se Eu faço escroto e fica assim mesmo, meu mano Ele se acomoda-se, tá vendo? Tem que ser diferenciado E essa parada eu vou fazendo no verso que é improvisado Aí, meu mano, essa sagracidade tem que ser diferenciada Senão vai ser só mais um comum na sociedade Mas 45, ele citou Aí, ele falou que o meu saco é uma buceta, tá tranquilo, porra Aí, meu mano, olha só O verso é bem bolado no posto aqui da BO Você falou, meu mano, até uma treta Você chegou e falou que meu sonho é até comer buceta Quer desafiar? Isso é uma traça de champan Não sou eu, é com minha buceta Realizei noite passada quando eu come sua mãe Que uma mulher doida aí, meu mano Vai vir no robô que o verso é pesado, sabe até insano Aí, meu mano, é trajetória É como aquela borracha de apagar que a neta O tipo da história Você tá ligado, tá entendendo? Meu mano, esse é freestyle, tá ligado? O verso é desenvolvendo? Só que nem a borracha, meu mano Olha só, esse freestyle tá ligado agora, não vai, entendeu? Você tá ligado, mano? Bagulha doido, sabe o doido, ele é insano Mano, olha a cara desse menino É mais frio que o jegue do Nordeste Molestado por Nordestino Você tá ligado, feio pra caralho Aí, meu mano, vamos fazer no universo que é improvisado Aí, bagulha doido, mano Esse é massacre, só que você é mais velho Aquelas cabras molestadas lá no Acre Direito de regulação inicial de 1,45 segundos Aí, rapaziada, aí, rapaziada Aí, eu nem falei que era MC Brinquedo Te ligaram na decorada? Nem falei que era MC Brinquedo Mas você é brinquedo? Você é brinquedo, você é brinquedo Você é brinquedo? O seu cano trinca Você parece até o brinquedo que minha prima de 3 anos brinca Sabe por quê? Meu amigo de manda nó Tá O bagulho é 100, ó Sabe por quê? Evigorou E te maré heras, ó E aí, aô É assim que é fácil Vitoria Vicente, dois, vitória terredaço Sabe por quê? Não dá nó Meu, meu, meu E aí, ó Au, au, au Cocorocó Eu chego no 40 A bagulha é diferente, mano O antigo faz a feita Aí, minha rima te ataca Você é um pataca Você sabe, então cala a madraca Você quer resposta, meu irmão? Você sabe que aqui eu não fico insano Por quê? Eu falo pra todos os aliados Porque teu cabelo não adianta de nada Fred Mercury prateado E aí, tá que parado? Às vezes eu preciso de uma tecla sábio, tá ligado? De algumas situações aqui na Batalha do Tante Nós temos aqui a minha esquerda, MC Doug A minha direita, MC Aldinho Fala pra mim, MC Barulho pra quem gostou mais da irmã da MC Doug Barulho pra quem preferiu a irmã da MC Aldinho Barulho pra MC Aldinho Barulho pra MC Doug Mãos para o alto, para MC Doug Por favor, mãos para o alto Mãos para o alto, plateia Mãos para o alto, plateia Mãos para o alto, pra Aldinho Mãos para o alto, pra Aldinho Porque hoje... Não, 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 não Mano, não, pede grito mais uma vez Uma vez Se ficar nítido é nítido, se ficar equilibrado Não, Gaspar não, relaxa E você Três votos é melhor do que dois Não, e você Barulho para quem gostou mais da rima do MC Tô Barulho para quem gostou da rima do MC É o Dinho É o Dinho classificado para a próxima fase